Fala pessoal, tô feliz com vocês, Giro do Fatoral, espero que vocês curtam as notícias, tá? Vamos direto a elas no final do vídeo, a gente conversa. Me surpreendendo, uma parcela total de zero pessoas, sucesso na sua décima nona semana, quando me apaixono, bateu o recorde de audiência na segunda com nove pontos, e bateu o recorde semanal com oito. A novela é muito boa, eu particularmente não assisto todo dia, mas quando eu dou uma olhadinha, realmente é um novelão, e merece, merece. Agora que você vai de você aí, você aposta quanto tempo pra ela voltar em uma possível reprise, eu aposto que ela volta até 2023, 2025, por aí. Olha, minha prima Vanessa é apaixonada nessa novela, quando começa a bicha, não pisca o olho, fica hipnotizada. Além dela ouvir, ela tem até na playlist dela aquela música, quando me apaixono ela canta dança, é uma onda, viu? Aí, aí você, curte quando me apaixono? Comenta aí, fã do Bom Dia tá assistindo todo dia mesmo, fixamente, Triunfo do Amor, sendo que eu perdi o capítulo de ontem, meu Deus, ainda teve de assistir. Bem, já que falamos dela, vamos lá. Decaindo, pessoal, Triunfo do Amor bateu mais um recorde negativo, marcou 5,9 pontos prévios, 7,3 de bico e 9,4% de share. No mesmo horário, a Bilbo foi líder com laços de família, mas seja esperado, tá? Com 18,4, o Record com 8 pontos, com Cidade Alerta, e o Brasil Gente, que tá surpreendendo cada vez mais da audiência, 6,5 lá na Band. O SBT que ficou ruim, depois Maria Desamparada, pode ser encoxada aí, né? Por dois telejornais sensacionalistas, tá? A audiência aí, entre a Record e a Band, o SBT tá bem pesado, a gente tá vendo aí, tá, gente? Olha só, o que eu quero saber de você aí, você tá assistindo Triunfo do Amor, né? É uma varinha bem gostosa, eu tô assistindo, eu fico puto quando eu atraso, perco qualquer coisinha. Também eu tô muito curioso pra ver, né, essa linda aí, tá querendo acabar, 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 acabar com a... Desculpa, acabar lá com o casamento da Vitória. Menino, eu tô sentindo uma vibe de Tereza, de Rubina, aquela mulher que eu tô... É isso aí, linda, acabar com... Acabar com tudo mesmo! Tamo com você, linda! Vi até que ela vai sofrer um acidente pra enfrentar, daí lá dentro da casa da Vitória. E aquela música, gente, a partir de hoje... Oh, meu Deus do céu! Ai, vamos pra próxima notícia, meu Deus do céu! Ai, que tudo, como diria minha prima Vanessa Queiroz. Vai, então! Vai! Deu vale? É suco. Deu mole? É vapo! Pessoal, levando uma sorra constantemente do reality show A Fazenda da RQTV, o Brago do Ratinho deverá sofrer algumas mudanças para o ano de 2021. Ser exibido em dias alternativos ou diminuição do horário são algumas opções, tá, gente? Levantados pela emissora. A emissora procura apostar em novidades, promovendo também outras mudanças. Eu acredito que o SBT, assim como outras emissoras como Globo, Record, Band, etc. e tal, não deve... Não, acho que a Band deve, mas tirando a Band e a Record, eu acredito que deveriam sim mexer mais um pouco nas suas noites. Mas eu acredito que a Globo e o SBT, eu acho que deveriam só ajustar alguns horários, não sei se vocês concordam comigo. Por exemplo, eu acredito que o Roda Roda, após o jornal, por mais que dê, sei lá, 10 pontos, seja a maior audiência da emissora, tá num horário errado se você olhar estrategicamente. Ele deveria estar sendo como se fosse uma ponte entre a novela e a faixa de linha de shows, sabe? Porque o público também já tá acostumado, né? Porque acho que é na quarta-feira, tem o praga, é só rodar, então... E vai bem, acredito que eles deveriam ter... Fixar naquela faixa das 10h15, 10h30, sabe? E depois, eu acho que eles deveriam tirar realmente o Ratinho, ou então diminuir o tempo dele, e apostar em coisas novas, tipo, eu apostaria na Eliana, eu apostaria num cine espetacular um pouco mais cedo, apostaria em reality shows, eu apostaria, tipo, a casa dos artistas, solitários, back-off, essas coisas, sabe? Cada dia da semana um reality, eu acho que seria muito interessante. Ou então voltar com a casa dos artistas, que ia dar muita audiência, muita repercussão, muito faturamento, que é algo que o SBT tá precisando, né? E fará mudanças pra conseguir isso ano que vem. E o Ratinho, aos domingos, seria perfeito. Já imaginou o Ratinho às 18h, competindo com o Faustal, entregando pro Silvio, mais ou menos umas 9h, né? O Ratinho com 3h de duração, o Silvio também, indo até a meia-noite. Eu acho que seria perfeito isso, não sei se vocês concordam, tá? Comigo. Mas eu quero saber de vocês aí, o que vocês fariam com o Ratinho? Com a programação do SBT, na faixa noturna, tá? Comenta aí a sua grade, tá, gente? Eu acredito que... Eu acredito que o segundo horário de novelas ter sido cancelado também prejudicou a média dele, porque as novelas sempre entregavam, mesmo as reprises infantis desgastadas ou não, entregavam com uma boa audiência, tipo 6, 8, sabe? E ele ficava naquela média ali, ele surfava junto. Talvez se eles colocassem roda-roda, né, gente, depois das novelas, talvez surgisse esse efeito também. Na verdade, eu preferia que eles voltassem com as novelas ou 8h30, ou 8h45, terminando mais ou menos umas 9h30, emendando em outra mexicana, brasileira, infantil, não importa, sabe? Mas eu acredito que aquela programação, aquela faixa ali precisa de mudanças, não muitas, mas precisa de algumas, tá? Também um jornal local, acredito que eles têm de mexer nessa faixa. Bora ver aí, faz sua grade aí das 18h e meia-noite que eu quero ver, tá? E diz aí quais mudanças eu faria também, né? Porque o programa do Ratinho, Eliana, Domingo Legal, Silvio Santos, Raul Gil, não mudam de quadros há tempos, né? Eu lembrei disso agora, ainda bem. Aí vai pra lá, abelha, em nome de Jesus. Gente, que chacota é isso aí, arena cacetada. Boa noite, meu Deus do céu, gente. Isso aí é obra dele. Dele quem? Você já até imagina. Pessoal, vocês se lembram da Ivy, dessa edição do Big Brother, do BBB20? Gente, pois é, ela tá envolvida aí numa polêmica bem pesada envolvendo o noivo dela, tá? Que ofereceu sexo a uma ex-afiliada pra pagar dívida. E o áudio muito, muito expristo é divulgado, tá, gente? Eu vou colocar aí, mas se você for de menor, passa longe, viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar a foto aqui, né? Aproveitar. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Eita, atrás de vixe mesmo. Quando achávamos, tá, gente, que a polêmica de Ivy Moraes e Rogério Fernandes, tá, estava prestes a esfriar, um novo e expristo material vem à tona. Nessa terça-feira, dia 1º de dezembro, a colunista Flávia Oliveira, do jornal O Dia, divulgou um áudio em que o empresário oferece sexo a uma ex-afiliada, uma ex-paquera dele aí, pra pagar uma dívida que tinha com ela. A mensagem é de abril, poucos dias após Ivy ter deixado o BBB20, tá, gente? Viajando a Goiânia com o Rogério a trabalho, na ocasião, de acordo com o Fábio, os dois já estavam em processo de reconciliação, tá? Nossa, gente, é muito pesado isso aqui, olha só. Eu posso te sugerir o pai do filho de Ivy. Por fim, ele avisa que já está ficando excitado, mas, gente, ouça, tá? Vou botar aqui o áudio pra gente ouvir, fechou? Pra lá? Eu posso te pagar tudo que eu te devo, sentando a pica na sua buceta e fazendo você gozar bem gostoso nele. Eu deixo você sentar nele também, bem gostoso. Te coloco de quatro, de frente, de lado. Bom, você já sabe. Eu te faço gozar de todos os jeitos. Mas aí nós ficamos kits. O que você acha da proposta? É uma proposta tentadora. Nossa, meu pau até começou a endurecer aqui. Eu posso te pagar tudo que eu te devo. O que é isso? Meu Deus do céu, tô chocado com isso, gente. E essa risada que ele deu sangue de Jesus até poder. Meu Deus do céu, né? Gente, como tem homem que acha que, sei lá, né? A mulher é um objeto, a mulher, sei lá o quê, né? Oferecendo ele de procurar, né? Honrar o que ele tem debaixo do... Das coisas dele, né? E ir lá pagar a moça, né? Que ele tá com a dívida com ela. Imagino eu que até hoje, né? Ele oferece o quê? Ele oferece sexo pra moça. Acredito eu que a moça não quis, tá? E... E pelo amor de Deus, né, gente? É um absurdo emprego em 2020 a gente ver esse tipo de coisa. Mas, oh meu Deus do céu, viu? Quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Ai, que nojo, gente. Ai, ideia amarrada. Em nome de Jesus. Exclusivo, pessoal. Segundo informações, após negar o convite do BBB20, Eri Johnson aceitou o convite desse ano, tá? Ao que tudo indica, a Eri estará entre os integrantes do camarote do BBB21. Eri que estaria no BBB20, mas desistiu, tá? Por causa do cruzeiro do Roberto Carlos, que nem teve. E o Babu entrou no seu lugar. Que bom, porque o Babu ficou uma figura bem mais icônica, né? Bora ver aí. E você? Toparia entrar no BBB? Se você fosse famoso, ou então... Você mesmo aí, né, que é igual eu, quer entrar. Toparia, né? Se inscrever ou... Ser convidado? Ai, meu Deus do céu, gente. Eu toparia. Eu tanto me inscreveria. Aliás, vão me inscrever ano que vem, né? Tomara que eu passe. Pra 2022 a gente tá naquela casa, ó. Aí vocês vão me ver... Aprontando lá dentro. Que eu vou entrar, eu vou causar, eu vou botar meu nome lá na história daquele programa. Vocês vão me ver. Me aguardem, minha participação. Ou na Fazenda, ou no BBB. Como diria a Luana Piovani, se acontecer, vai ser um bafo. É isso mesmo. Tô com o Luana Piovani. Se acontecer, vai ser um bafo. Vocês me aguardem se eu um dia entrar lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte. Brincadeiras mais ou menos, porque eu quero entrar mesmo, né? Se me convid... Ó, tô disponível, viu? Direção da Fazenda. Direção do... Da Fazenda, depois. Primeiro eu quero ir pro BBB. Direção do Big Brother. Estou aqui. Me chama que eu vou. E é isso aí. Se o Harry entrar, vai ser legal, né? Eu acho que ele vai entrar. Ah, o Luana sabe que ele vai entrar, né? Ele e o André Soraka, eu acho que ninguém mais se surpreende. E você? Gosta do Harry Jones? Acho que ele vai ser um personagem interessante lá dentro. Lembrando que é nada confirmado, tá, gente? Mas as informações são bem quentinhas, tá? E onde? A fumaça, a fogo, não é verdade? Muitas pessoas que apareceram nas listas ano passado, quando deu janeiro, estavam tudo lá, né? Boca Roça, Rafa, Manu, tudo lá, né? Graças a Deus, porque foi só ícone, né? Boca Rosa, infelizmente, foi injustiçadíssima. Não deveria ter saído tão cedo, tá? Mas tudo do querer de Deus. Meu pessoal, do Grupo de Risco, a atriz Maria do Severo, texto positivo e felizmente para o novo coronavírus nos estúdios de gravação de Um Lugar ao Sol. Trama que ela vai ser uma das principais, tá? Ela vai ser uma vovó do mal. A próxima novela das nove, né? Apois Amor de Mãe, a continuação de Amor de Mãe. Desejamos uma boa recuperação para a lenda, tá? Eterna Dona Nenê. Então é isso aí, tá? Vamos aqui torcer para que tudo dê bem com ela e também tudo se resolva com uma outra atriz queridíssima. Essa aqui também é veterana, igual a Marieta, tá? Só que tem um pouquinho mais de idade. Infelizmente está na mesma situação, só que um pouco mais pior. E vocês vão ver agora, tá? Bem, pessoal, com a Covid-19, a atriz Nissete Bruno, tá? A grande atriz Nissete Bruno, apresentou uma piora em seu estado clínico. E precisou ser entubada. Segundo notícias da TV, ela está internada na unidade de terapia intensiva, a UTI, tá? Da Casa de Saúde São José, em Humailtá, no Rio de Janeiro. Desde já, vamos desejar todas as melhoras, tá? E muito consolo à família, tá? Porque é uma das grandes atrizes que a gente tem no nosso país, sabe? E, infelizmente, está com Covid, mas se Deus quiser e ele vai querer, ela vai se recuperar e logo, logo vai entrar em alguma novela e vai atuar naquela grandeza que esses monstros, né? Como Nissete Bruno, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Gloria Pires. Eles atuam de uma forma que bota muito desses novos aí, né? No chinelo. Mas é isso aí, tá? São grandes nomes aí e se Deus querer vai ficar tudo bem, tá? Orem por ela porque é uma pessoa muito querida que marcou a vida de muitas pessoas, tá? Quantas novelas eu já ouvi, seja inédito ou reprise com ela, minha mãe também, pô. O que vem? Uau! É só seguir. Devagarinho. Um menino maluquinho. Sou eu. Gente, se vocês forem novos ou novas, já vai se acostumando, tá? Com as minhas maluquices. Elas serão bem recorrentes, tá? Mas aqui é um canal muito legal e recomendo que vocês se inscrevam. Ative o sininho de notificações, tá? Por favor, por favor, também, deixa o like no vídeo. Comenta também, deixa o seu comentário. Meu Deus do céu. Comenta também, deixa o seu comentário. Comenta, por favor. Compartilha o vídeo. Me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui. Ai, cadê? Aqui no cantinho, tá? Fanda, bom dia, oficê. Me segue lá. Beijos e até amanhã. Paz e amor.